Chat Auto Reply é a aplicação que vai responder automaticamente as suas mensagens do WhatsApp. Quer saber como não? Saia daí, porque já começamos! Após baixar e instalar o app, vamos configurá-lo. O processo é muito rápido, simples e fácil. Em resposta, digite o texto que será enviado automaticamente como resposta para o contato que lhe procurou e você não estava disponível para responder. O próximo passo será definir o intervalo entre uma resposta e outra. Deixe sempre no mínimo para que a resposta seja automática. Com a mensagem e o tempo entre uma resposta e outra já configurados, pronto, basta ativar o app. Todas as mensagens recebidas a partir de agora terão como resposta o texto configurado no Chat Auto Reply. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal, faz a porra toda, porque é nóis! E aí E aí E aí E aí